olá galera, galera eu estou aqui passando o começo do vídeo aqui rapidão para estar enviando uns salves que eu prometi no último vídeo aí galera primeiro salve aí galera vai pra Leonardo Silva que está aparecendo aí na tela Leonardo Silva um salve pra você aí, muito obrigada por ter pedido o seu salve e um salve também pra Gabi que pediu lá também um salve pra você muito obrigada por ter pedido o seu salve lembrando aí se você quer ganhar o seu salve passa lá no meu twitter que é o gigacrashbr e pede o seu salve lá, que no próximo vídeo eu vou estar enviando o seu salve galera falou, eu fico com o vídeo Fala galera, mais um vídeo aqui do canal é o gigacrashbr dessa vez que o pessoal vou estar aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Pocket Edition galera vai estar aqui ensinando aqui pra vocês galera como encontrar a mansão Udler, a mansão assombrada aí galera aqui foi atualizado aí no Minecraft Pocket Edition 1.1 aí galera nova atualização que lançou alguns dias atrás aí de um jeito muito fácil, muito rápido galera, muito fácil mesmo só você criar um mundo aqui galera, quando você estiver quase criando um mundo você vai ter que habilitar o cheat galera antes de você habilitar, antes de você criar um mundo a dificuldade pode estar muito tanto se quiser sobrevivência ou dificuldade, tanto faz você mente galera, em qualquer mundo você não está entendendo, em qualquer mundo é só criar um mundo aqui e já volta ok galera, depois que está criado o seu fone eu posso estar... vocês estão vendo aqui que eu estou com um coraçãozinho do fone aqui de PC e a hotbox que eu estou aqui é aqui e os meus botõzinhos não aparecendo, foi eu comecei que tem o meu mais eu vou estar gravando esse download que você vai ver se eu tá aqui eu fiz nesse ao você tá aqui galera, depois que você tá criado um mundo aqui, você vai tá entrando aqui no seu bate-papo aqui galera e vai tá escrevendo barlocate depois que você escreve relocate você vai dar um espaço que é mansion galera depois você vai dar um próximo eu devo esperar dar uma bugadinha assim mesmo agora você vai ter que escrever esse 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 é aquele tp ali galera que é menos cinquenta e oito noventa e seis ó galera, menos cinquenta e oito noventa e seis sessenta e quatro treze zero quatro oito galera vamos tentar notar aqui pra gente lembrar ó cinquenta e oito nove seis mil e quatro vou ver aqui galera que você deu alguma falsa para anotando aqui o dp que eu não comento que eu vou te lembrar direito vou colocar aqui ó agora você vai escrever aqui em barra dp e o tp que você anotou aí galera do locate que é menos é só nesse mundo aqui galera vai aparecer outro tp e você vai tá em outra seed se não depende da seed é depende do seu tp a gente tá escrevendo aqui ó treze sete quatro oito vai dar um próximo e vai automaticamente eu tá te levando para a mansão galera vou no funival deixa eu passar pro criativo aqui o evoker eu mati ai meu deus ai meu deus ai meu deus deixa eu dar pp aqui rápido olha que o evoker ocate aqui olha que o evoker aqui e o vincate aqui são muito maci então galera você vai tá vindo aqui galera automaticamente para a mansão hubler né Pode ver que a mansão tá aqui, galera E prontinha para você A gente aguardando Vamos só tentar achar um ebook Ou um vindicate aqui, galera Vindicate, né, velho, que é mais fácil Eu acho que é assim que se pronuncia Deixa eu Ali em cima Começo a achar um deles Vai, sobe Eu ainda tenho que acostumar um pouquinho, galera Com esse Sem botão, que eu acho melhor sem botão, na verdade Ok, galera Já tem um vindicate aqui Ah, não, é um ebook ainda, galera Pra quem não sabe, galera, quando você mata o ebook Você pega esse totem aqui, galera Que ele não deixa Que ele não deixa você morrer, galera Quando você vai morrer Nossa, ele desapareceu Nossa Quando você morre, ele tipo morre por você Entendeu? Ainda te dá Porções ainda, galera Ainda te dá efeitos ainda Então galera, esse aqui foi um vídeo, se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal se você for novo Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal Se você for novo E se você quer ganhar um salve no próximo vídeo Passa lá no meu Twitter Que é o BigCraftBR E pede o seu salve lá no próximo vídeo Eu vou estar mandando ele, galera E aí E aí